Boa tarde. Uma família do bairro Morada Real, em Vitória da Conquista, foi mantida sob a mira de revólveres por dois homens. A polícia foi informada que seria um assalto quando descobriu que toda a família era mantida refém. A repórter Liliane Lourenço esteve no local agora há pouco. O assalto aconteceu neste mercado, no bairro Morada Real, em Vitória da Conquista. Dois homens armados com revólver renderam as pessoas que estavam no local e fizeram cinco pessoas da mesma família reféns. Eles jogaram álcool em uma das vítimas e ameaçaram atear fogo caso a família não entregasse o dinheiro. Vizinhos chamaram a polícia. Quando os policiais chegaram, um dos assaltantes fugiu pelo telhado. Houve troca de tiros e o bandido morreu no tiroteio. O outro se entregou à polícia. Uma terceira pessoa, que estava como informante do lado de fora, também foi presa. A polícia ainda investiga a participação de vizinhos no crime. Eles teriam passado as informações para os criminosos. Ninguém da família saiu ferido. Voltamos ao estúdio.